Mas veja bem, se eu não rimar, se onde eu estaria, aposta em mim, pensa no prêmio assim Olá, sou o Freud, se eu não rimar, se onde é que eu estaria Com certeza, com grego, pegando medusa, na orgia Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Consumo De ver o emprego Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Mas pelo respeito aos amigos, quando eu for fumar, pra lá eu chego Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo O pastor da universal vai na sessão do descarrego Se eu quiser, eu rezo, eu rezo Se eu quiser rimar, eu rimo No microfone, eu sou igual homem Se eu tenho postura de menino Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Belezinho, deu um sorriso Tem dente, aqui na selva A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó Tá rimando, falando pra caralho, olha que gracinha Lembrei daquela música da galinha pintadinha Mariléia, chapadinha Negro drama, carijó Negro drama, queima a casa E mariléia, cheira a porra Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Sacou meu mano, eu não quero ibope Mas seu pai falar de família É igual você falar de hip hop A lua me traiu Acreditei A lua me traiu Me traiu Por você A lua me traiu E hoje é você que vai morrer A lua me traiu Você é bom, só tenho pena de você Ah, 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 ah Seu batalha se foder Ah, ah, ah Seu batalha se foder Ah, ah, ah Já é difícil de aprender E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que A história feita na rua Ela não se apagueu Tô pelo rap, tio Pergunta aí Aí Qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Só que você não sabe mandar improvisação E pela boca, ó, ele se é só caga Você vê que não dá Sabendo aí, meu mano, olha então Vendo, mandando, fazendo, freestyle Na boa, improvisação Você não sabe, essa parada é demais E pra começar isso Tu faça vergonha na frente dos teus pais Que sempre tão contigo Virou meu inimigo, né, amigo? Olha como é que eu chego E mami hoje Cê pede o abril Tropa de elite Eu sou duro de ruê Pega o pega geral Também vai pegar você Me dá pra meu papo Eu vou deixar no kick Imagina esses olhos Com esse tropa de elite Tropa do plano Eu sou duro de ruê E veja o invés a geral Também vai me agradecer Eu sou duro de ruê Tchau Obrigado.